Bem-vindos a Abu Dhabi, onde estamos prestes a dar início à corrida de hoje no circuito de Yas Marina. Este circuito é famoso por sua reta de 1.2 quilômetros, que oferece uma oportunidade fantástica para ultrapassagens na entrada das curvas de baixa que vem a seguir. Hoje os pilotos vão correr em Yas Marina, percorrendo 21 curvas e 5,5 km em cada volta. Existem algumas oportunidades de ultrapassar, com retas longas e zonas de DRS em dois pontos, nas curvas 8 e 11. Então, vamos ver muitas disputas acirradas, muita velocidade e muita emoção nas próximas voltas. Hoje a Williams pode alcançar a Aston Martin, mas será uma façanha difícil. Ainda se surpreende com a colocação deles? Para ser sincero, sim. Quando lembramos de como eles terminaram a temporada passada, da briga que tiveram no Canadá, o antagonismo dentro e fora da pista, esses dois pareciam um trem descarrilhado. Acho que muitas pessoas, inclusive eu, já tinham desconsiderado eles. Bom, eles estão sendo uma grande surpresa à dupla da Williams. Claro, talvez nenhum dos pilotos vai estar com eles na temporada que vem. É, a última corrida do Ackerman hoje. Certamente vou sentir falta dele. E dizem que o Jackson e a Mercedes estão conversando. Então, quem sabe? Bom, a Mercedes continua cautelosa sobre a vaga aberta para a próxima temporada, afirmando que nenhuma decisão foi tomada ainda e que eles vão esperar para ver como a temporada vai terminar primeiro. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Lewis Hamilton se alinha na pole e Valtteri Bottas vai se alinhar ao seu lado. Percorrendo o restante do grid, temos Verstappen, Pérez, Pierre Gasly e o Fernando Alonso, Leclerc, o Butler, Norris e Carlos Sainz, Tsunoda, o Ackerman, o Aiden Jackson e Stroll, Raikkonen, Ocon, Daniel Ricardo e Antonio Giovinazzi, Mazepin e Mick Schumacher. Está quase na hora das luzes se apagarem. Então, vamos para a pista começar esse GP. Muitas ultrapassagens do Ackerman hoje e mais uma de exemplo. Esse cara não devia estar se aposentando da Fórmula 1. O que está acontecendo aqui? Parece que o Stroll está de saída. Não ficou muito claro qual foi o problema, mas a Williams tem uma chance agora, já que parece que o Devon Butler ficou sozinho para enfrentar os adversários. Ele não está num dos seus melhores dias. Alguns erros aqui e ali, frenagens erradas, esta corrida ainda não acabou. Você está virando mais rápido que o Buntler agora, Casper. Trabalho excelente. Você tem chance aqui. Entendido. É hora de forçar. Estamos todos contigo. Pode deixar. Nossa diferença com o carro da frente é de 1.5 segundos. No momento, Devon está em sexto lugar. Certo. Você está entre os dez melhores. Certo. Você está entre os dez melhores. Tnim de t schlimas. Taca-fabrum. Também disponível. Nelson aproximadamente, tranquila menos. Tremita-fabrum. T correlateia-fabrum. Tenta. O Devon está a três posições na sua frente agora. Há uma nova estratégia disponível no PMF. Você está virando mais rápido que o Bantler agora, Casper. Trabalho excelente. Você tem chance aqui. Entendido. É hora de forçar. Estamos todos contigo. Pode deixar. Tchau, tchau. No momento, o Devon está em sexto lugar. Você está aumentando a diferença em relação ao carro de trás em alguns segundos por volta. Continue assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa manobra foi perigosa. A gente deu sorte de não receber uma punição. Tchau, tchau. No momento, o Devon está em sexto lugar. No momento, o Devon está em sexto lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Butler e Jackson um pouco atrás. Butler se aproxima do Eckerman, tentando recuperar a posição. Mas pra que lado ele vai? Butler com uma frenagem tardia por dentro. Devon Butler foi muito agressivo. Acabou fazendo os dois carros saírem girando. Butler bate na barreira e parece ser o fim da corrida pra ele. Frenagem muito atrasada. Sem dúvida, os comissários darão uma olhada nisso depois da corrida. Mas o carro da Williams ainda está andando. Parece que o holandês vai continuar. É ótimo ver que ele ainda está na briga. Mas ele sofreu danos significativos. Ainda há pontos para serem conquistados. Não se esqueçam. Isso é importante. Mas o Kasper Eckerman vai conseguir levar o Williams até o fim da corrida? Você está bem, Kasper? Os dados aqui sugerem que o carro está comprometido. Eu estou bem. Posso terminar? O Butler saiu da corrida. O Butler está fora. Temos uma chance. O Jackson está se aproximando rapidamente, Kasper. Beleza. Você precisa chegar em terceiro, Aiden. Entendido. Em terceiro. E o Kasper? Deixamos o Aiden passar? Deixamos o Aiden passar. Faça o máximo que puder, Kasper. Como está o carro? Vai da conta. Pode passar uma mensagem para o Aiden? Precisa passar o Kasper, Aiden. Entendido. Ele te mandou subir no pódio hoje. E isso deixaria a equipe no quarto lugar? Talvez. O carro do Kasper resistir. É melhor eu subir no pódio, então. A diferença de tempo para o carro da frente é de 4.0 segundos. É melhor eu subir no pódio hoje. Oi? ? É melhor eu subir no pódio hoje. Oi? Tchau, tchau. Bom trabalho, essa é a nova volta mais rápida da corrida. Maravilha de manobra. 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 Tchau, tchau. Tchau. Restam cinco voltas de combustível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 24.8 segundos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi a volta mais rápida da corrida. Continue assim. Só temos combustível para cerca de duas voltas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que baita trabalho, cara. Simplesmente brilhante. Vamos! Aê! E eles conseguiram! Que temporada foi essa da Williams? Até uma ou duas corridas atrás, ninguém acreditaria nisso. Mas eles terminaram em quarto lugar no campeonato de construtores. Se os rumores forem verdade, eles vão relutar em liberar o jovem Aiden Jackson. Ele provou ter muito talento e um final incrível de uma carreira incrível para o Kasper Eckerman, que de alguma forma conseguiu se recuperar na corrida depois daquele toque com o Butler. Que corrida aqui em Abu Dhabi! Valeu, parceiro. Valeu. Kasper! Conseguimos! Conseguimos! Já viu a batida? Não. O que aconteceu? Eu vou deixar você assistir. E o Butler tá bem? Com um ego ferido, talvez. Enfim, eu só vim pra dizer parabéns a todos e me despedir. Foi um prazer. Até mais, pessoal. Vamos comemorar. Fica aqui um pouco. Não, não, não. Deixa disso. O que eles vão fazer? Te punir? Essa vitória não é minha, Kasper. É nossa. Que corrida! É, que corrida. Você deixou todos nós preocupados uma hora. Ah, para, Brian. Quando eu já te decepcionei. Quer mesmo que eu responda? Melhor não. Ei, foi um prazer. O prazer foi todo meu, Brian. Teve uma carreira e tanto, Kas. Kasper! Acho que estou atrás de você. Kasper! Kasper! Pelo amor de Deus, vai lá fora. Você mereceu. Irmã... O prazer foi. Libertas! A independently da sua frente, a giraffe foi. ul cara que você era capaz de resolver e terça. Eu venci de estar novamente aqui no senhor nos為 para servir. Eu venci de estar com o escolhe e eu despedido. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.